Com o tema Política Nacional dos Juizados Especiais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi, palestrou para magistrados, servidores e estudantes de direito. O ministro é ativista em favor dos serviços de conciliação, até mesmo como maneira de desafogar o judiciário. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça apresentados pelo ministro, só em 2010, 83 milhões e 400 mil processos estavam em andamento na justiça brasileira. Vamos fazer uma só uma justiça nacional, um único prédio, com varas que atendem assuntos federais, com varas que atendem assuntos do trabalho, com varas que atendem os juizados especiais, criam-se como é a justiça estadual comum. A economia seria muito maior e a efetividade, por causa de custos, seria muito melhor, muito maior também. Nós estamos trazendo para os senhores algumas preocupações, pensando sempre nisso, na efetividade de se buscar dar racionalidade a essas empresas, ou melhor dizendo, a esses empreendimentos.